Vocês pediram, vocês pediram e o pedido de vocês é uma ordem. Matheus, coloca na tela assim os comentários da galera lá naquele primeiro vídeo falando pra eu reagir aos anúncios do Pedro Sobral, o maior influenciador de tráfego pago do país. E cara, hoje eu vou dar uma olhada nos anúncios dele, né, com a minha visão, e apontar ali coisas que eu achei bem interessantes que ele fez, que inclusive eu posso testar depois, né, até porque esse processo de olhar os anúncios de alguém, de um concorrente, ou de uma empresa que às vezes não tem nada a ver com o teu mercado, serve pra inspiração. E também vou apontar pontos de melhoria que eu enxergar em algum anúncio, como eu fiz em outros, né, tipo, nossa, esse daqui eu testaria uma versão assim, eu testaria uma versão assado, né, e tudo mais. Então eu vou pra tela do meu computador, depois da nossa vinheta, e vou analisar os criativos do Pedro Sobral sobre o meu ponto de vista. Te vejo lá. Salve, salve, moçada! Rodrigo Vincenzo na área pra mais um vídeo. E hoje, antes de tudo, né, peraí, 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 eu fiz exatamente o que vocês pediram. Então aperta no like aqui embaixo, já dá o like logo de cara. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque hoje nós vamos analisar os criativos de um dos maiores, se não o maior influenciador do tráfego pago do Brasil. Então vamos lá, eu vou puxar aqui a tela do meu computador. Eu acabei de abrir aqui a nossa biblioteca de anúncios, né, pra você acessar essa ferramenta, ela é gratuita, do Facebook, do Meta, né, você coloca no Google assim, biblioteca de anúncios, a ferramenta vai aparecer, você coloca o nome da pessoa que você quer analisar aqui, e aí vai aparecer todos os anúncios que estão ativos daquela pessoa, e desde quando eles estão ativos também, né. Você consegue ver aqui em cima, olha só, o anúncio tá em todas as plataformas, ele foi iniciado no dia 16 de novembro, né, e tem vários anúncios utilizando esse criativo. Se você clicar em ver detalhes aqui, você consegue ver ainda algumas coisas a mais, dá pra você clicar e ver qual que é a página de destino da pessoa, e ver como que o criativo é, né, em diferentes formatos aqui, você consegue ver bastante, né. Então eu vou puxar alguns criativos aqui de maneira aleatória, pra gente poder fazer uma análise, né. Então vamos lá, olha só, vamos aqui, deixa eu puxar esse daqui, vamos nesse daqui, ó, esse daqui, vou abrir aqui. Toda campanha nasce meio torta, é só otimizações feitas com base em testes que podem mudar isso. Se você não realiza testes constantes, está desperdiçando tempo e dinheiro, com uma campanha travada em sua pior versão. Em outras palavras, essa é a maior cagada que você pode fazer no tráfego pago. Eu não sabia que podia colocar a palavra cagada no anúncio, massa, vou testar. Tudo, hashtag, tudo é teste. Aí aqui, ó, o criativo em si está aqui, ó. Para ser um bom gestor de tráfego, você precisa de testar, testar em outra cor. Cara, isso daqui é uma parada que eu falo muito pros meus alunos, que às vezes tentam criar anúncios criativões. Eu chamo assim, né, anúncios criativões. É quando o cara tenta reinventar demais a roda pra conseguir fazer algo genial. Mas, cara, o genial, ele já existe. É só você pegar o genial e traduzir pro teu mercado. Por exemplo, quem nunca viu esse meme? Que é tipo assim, coloca um gráfico de pizza, exatamente como esse. Aí, a opção isso, a mesma opção, só que de outra cor. Saca? Isso daqui é um meme, isso daqui é muito comum no mercado. O que eu faria de diferente com esse criativo aqui, talvez seria testar uma versão um pouquinho mais rústica, mas com cara de meme mesmo. Aquela coisa feita no paint, sabe? Aquela coisa bem simprona. Isso eu vejo funcionando bem demais em algumas campanhas que eu faço e que eu faço pra clientes. Quando o criativo, ele é muito refinado, ele tende a despertar uma parada chamada banner blindness. Acho que até o Ícaro de Carvalho fez uma palestra sobre isso uma vez, que é basicamente que as pessoas estão ficando cegas para banners, para publicidades. Quem nunca viu uma criança de quatro anos pular um anúncio, de três anos pular um anúncio? Isso daí é o banner blindness. A pessoa bate o olho, ela identifica que é uma propaganda e ela se cega para aquilo, ela ignora aquilo ali. Quando você testa esse mesmo criativo, só que sem esse refino aqui na imagem, é algo bem mais rústico mesmo. Fundo branco, texto preto e o gráfico mais colorido, alguma coisa assim, pode ser que você tenha mais retenção. E mais retenção, ou seja, quando a pessoa passa mais tempo na tela olhando o seu anúncio, o CPM fica mais barato. E consequentemente, todas as outras métricas. Então assim, eu testaria esse formato. Tipo, eu pegaria esse aqui, fazia uma versão rústica zona dele e soltaria também só para ver o que acontecia. Então eu vou procurar um outro anúncio dele aqui agora. Boa, achei esse daqui. Sete princípios dos anúncios que convertem. Primeiro, respeite o formato. Segundo, camufle seus anúncios. Esse negócio é legal, do camufle os anúncios. É mais ou menos o que eu estava falando. As pessoas estão programadas a ignorar anúncios. Tá vendo? Aí eu e o Pedro Sobral, a gente concorda. Recicle ideias, reaproveitar conteúdos orgânicos, multiplicar os formatos. Legal, isso daqui é bem interessante. Você reciclar as ideias, é justamente você pegar as ideias que funcionaram e fazer do seu formato, do seu jeito. Estrutura. Ah, isso daqui é mais de copy, cara, muito bom. Gancho, corpo, call to action. Gancho, conflito, solução, call to action. Legal, isso daí, eu acho que eu falei isso reagindo aos anúncios do Michel Menezes, né? Que você dá um gancho na pessoa, você fala algo rápido que ela tem interesse, aí depois você fala sobre o problema que isso gera, qual é a solução e chama a pessoa para tomar uma ação, né? Que é a CTA. Legal. Faça um bom gancho, torne-o fácil de fazer e aprenda a modelar, ter referências e tudo mais. E aí, no final, ele faz a call to action, a call to action, ó, falei errado. Para as aulas ao vivo dele, que tem toda terça lá e tudo mais. Bacana. Eu achei massa pra caramba esse criativo aqui. Tem um formato que eu tenho testado muito ultimamente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou abrir aqui no meu Instagram, que é o formato Twitter, tá? Que é isso daqui, é basicamente você pegar um conteúdo no Twitter, tirar o print dele e trazer aqui pro Instagram, né? É, óbvio, não são todos que vão bombar, mas olha esse daqui, teve 1.954 curtidas, me trouxe muito seguidor, muito resultado, né? Eu não tô logado aqui no Instagram, então eu não consigo abrir, mas é um carrossel. É exatamente o mesmo conceito desse daqui, é um carrossel, só que eu não gastei nem um minuto de layout pra poder fazer ele. Eu fiz ele dentro do Twitter mesmo, no meu Twitter, postei, tirei o print e joguei no meu Instagram. Eu peguei, ele deu certo no orgânico, e aí quando ele deu certo, eu falei, cara, e se eu testar isso daqui no anúncio? E deu bom demais, dá conta demais. Inclusive, tem um treinamento meu só sobre criativo, chamado O Segredo dos Anúncios, a gente vai deixar o link dele na descrição desse vídeo, que é um curso que vai te ensinar a desenvolver criativos, e lá eu coloco 6 formatos de criativos fáceis de fazer, tipo esse do Twitter, eu já te entreguei um pedacinho do curso, já aqui de graça, que é basicamente você pegar e usar o Twitter como um formato. Tem outros 5 modelos que estão lá dentro do curso, e além disso, lá eu também entrego vários modelos de copy, igual, olha aqui, o Pedro deu 2 modelos de copy, gancho, corpo, CTA, gancho, conflito, resolução, CTA. Ah, isso aqui é um modelo de copy, lá eu te entrego, acho que são 8 modelos de copy diferentes, com exemplos aplicados a vários nichos diferentes, o link está na descrição, aproveite e compre logo, tá? Vamos continuar aqui, eu vou procurar outro anúncio para a gente dar uma olhada. Eu gosto de procurar os anúncios mais antigos, porque geralmente, olha só aqui, esse daqui, ele está ativo, esses dois aqui, desde fevereiro de 2022, então é muito tempo que está rodando. Obviamente, como bom gestor de tráfego que o Pedro é, isso aqui está rodando, porque está dando resultado, ele não largaria a campanha rodando, se ela não estivesse dando resultado. Então, olha só, olha aqui, achou que ia se livrar de mim, próxima terça, às 15 horas, tem aula ao vivo. Provavelmente, isso aqui é um criativo de remarketing, como o Pedro já faz lives há muito tempo, ele tem essa cultura de sempre fazer lives, acho que são, não lembro agora exatamente quantos anos, ele está fazendo essas lives, ele faz esse anúncio, provavelmente, eu acho que ele anuncia para pessoas que já seguem ele ali, pessoas que já interagem com ele, e lembra as pessoas de que tem essa aula ao vivo, na terça, às 15 horas, isso daí, provavelmente, é uma das coisas que mais coloca a gente ali dentro do funil dele, bem legal, bem legal, bem legal, eu vou procurar um outro anúncio aqui, vamos mais um, gente, vamos mais um, enquanto eu procuro aqui, faz o seguinte, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, e joga nos comentários, de quem que você quer que eu analise os próximos criativos, joga aí, joga aí, joga aí, joga aí nos criativos, nos comentários, que eu vou fazer depois, vou procurar um aqui, olha o que eu achei aqui, olha o que eu achei aqui, o criativo de Twitter, olha só, o que eu acabei de falar, quem é insubstituível, não é promovível, o maior erro dos gestores, é fazer tudo, para ser insubstituível, retém dados, informações, e não compartilha suas experiências, por medo de perder o seu lugar, entenda de uma vez por todas, se você quer crescer, você precisa ser substituível, você precisa perder o seu lugar, para conquistar outro melhor, mostre para o seu cliente, que a inteligência está dentro de casa, e essa casa é do cliente, mostre-se estratégico, e que você consegue ver, o negócio dele como um todo, assim você conseguirá crescer, cara, isso aqui é bem interessante, tá, acho que o criativo é muito bom, bem interessante, ele deixa, ele usa um gatilho de curiosidade, muito legal aqui, que é o seguinte, quem é insubstituível, não é promovível, a pessoa, hã, aí ela vai para a legenda, saca, tipo, isso é uma técnica justamente, para você prender a pessoa, na imagem, e levar ela para a legenda, né, e na legenda, ele explica mais sobre o assunto, mas conceitualmente, isso daqui é bem interessante, que é o seguinte, eu já tive casos, né, eu tenho agência de marketing, há sete anos, de pegar um cliente, o cliente chega até mim, né, o cliente, e ele fala para mim, cara, eu não tenho acesso às minhas contas de anúncio, é tudo do gestor de tráfego anterior, e aí, tipo assim, o cliente fica sem nada, isso daí, na minha opinião, eu acho que é uma vigarice, da parte do gestor de tráfego, né, o que eu defendo, e o que eu acredito, é exatamente isso daqui, tudo que você constrói, para o teu cliente, pertence a ele, se não, não compensaria ele estar te pagando, ah, mas aí agora o cara vai deixar as campanhas rodando, e vai cancelar comigo, sim, ele pode fazer isso, a qualquer momento, por isso, que eu sempre falo para os alunos da escola, Nova Legião, que o link também está na descrição, se você quiser entrar na escola, lembrando que eu falei de um curso, né, isolado, ah, mas Rodrigo, esse curso, qual é a diferença dele para a Nova Legião? A diferença é que ele está dentro, né, a Nova Legião é uma escola com todos os meus cursos, o link também está na descrição, então é só acessar novalegião.com.br, eu sempre defendo para os meus alunos lá, que você, se você não vende uma coisa nova para o teu cliente, com o tempo você se torna desinteressante, então você vendeu tráfego no Facebook, daqui um mês você vende tráfego no Google, aí para fazer tráfego no Google, ele precisa de um site, aí você vende o site para o cliente, ah, mas depois ele vai precisar de uma ferramenta de automação de e-mails, vende isso daí para ele, vende um funil de e-mails para ele, ah, Rodrigo, mas eu não sei fazer, assiste a aula gratuita da Academia Nova Legião, vai lá no site, novalegião.com.br, lá eu te ensino como que você entrega tudo isso, sem precisar saber fazer de verdade, beleza? É isso aí, então vamos lá, eu vou procurar mais um anúncio aqui, saideira, vamos de saideira? Você dá o like aí, viu? Não esquece de dar o like. Olha lá, vamos de vídeo agora, vamos ver um vídeo aqui, vou dar o play no vídeo. Vagas abertas para o nosso curso gratuito, profissionalizante, faturando com anúncios online. Quer aprender a faturar com anúncios na internet? Sem ter que gastar nada, não tem pegadinha, não tem venda no início, não tem venda no final do curso. Tudo que você precisa é se cadastrar e assistir as três aulas do curso. Aula um, são os fundamentos dos anúncios online. Aula número dois, é como que você encontra os clientes que querem anunciar na internet, mas ainda não anunciam. E a aula número três, é um plano, um mapa do que você tem que fazer para faturar 10 mil reais. Boa, isso daqui é um criativo direto, né? Provavelmente ele deve ter alguns indiretos rodando também. O que eu faria de diferente, assim como eu falei, acho que no reagindo aos anúncios do Leandro Ladeira, é que você pode colocar uma legenda. Você pode pegar o aplicativo CapCut, que é um aplicativo de celular, bem simples de se utilizar, e botar uma legenda automática no teu vídeo. Porque assim, nem sempre a pessoa pode escutar, né? Então imagina que eu estou numa reunião com um cliente, aí eu vejo um anúncio de vídeo, mas eu não consigo escutar o anúncio. E eu não posso colocar ele alto porque eu estou no meio de uma reunião, ou porque eu estou trabalhando e meu chefe pode passar do meu lado e ver que eu estou assistindo vídeo, que eu estou fazendo outra coisa. Então, colocar uma legenda no teu vídeo, não estou falando dessa legenda aqui, tá? De cima, de baixo do negócio, não. Eu estou falando de uma legenda no vídeo mesmo, ali, transcrevendo o que você está falando. Porque assim, se a pessoa não puder ouvir, ela pelo menos vai ter acesso à mensagem, tá? Isso daqui faz toda a diferença, a maior parte, na verdade, todos os meus clientes que anunciam com vídeo, a gente coloca sempre a legenda para o cara, para ter ainda mais resultado. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Finalmente a gente reagiu aqui aos anúncios do Pedro. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. E claro, utiliza a aba de comentários aqui embaixo para você colocar quem que você quer que seja o próximo. Para quem que eu vou analisar? Os anúncios de quem agora, viu? Fica aguardando você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fica aguardando você.